Olá! Vamos fazer mais uma maquiagem nesse olho. Vamos passar aqui o corretivo. Eu acabei ficando bugada na hora e passei na parte da olheira, né? Mas tudo bem. Vamos lá esfumando. Esfumando muito bem. E agora a gente vai pegar uma sombra azul dessa paleta aqui. Um pincel pra esfumar. E vamos fazer nesse formato aqui, ó. Tipo um puxadinho de gatinho. A gente só vai agora pigmentar essa sombra. Eu mudei de pincel, né? Pra ver se funcionava mais. Não deu muito resultado, então peguei o pincel que eu tava antes mesmo. Pra continuar, né? Aí vou insistindo, passando até ele ficar bem pigmentado. No outro olho agora faço a mesma coisa. Passou várias vezes pra ficar bem pigmentado. E olha que ele ainda não ficou pigmentado do jeito que eu queria. Então eu decidi fazer, depositar, sabe? Ficar depositando a sombra, que aí ia ficar mais forte. Só assim ficou na cor que eu queria. Agora a gente vai usar o contonete e uma água micelar bifásica. Eu molho o contonete e vou fazer a limpeza pra sombra ficar do jeito que eu quero, né? Fazer o cut. Tô limpando aos poucos. Com toda calma. Sem tremer a mão pra não errar, né? Aí o formato que já tá ficando. Tá ficando no formato bonito. Até agora pro outro olho faz a mesma coisa. A limpeza delicada, sem pressa. Devagar, né? Pra ficar parecido com o outro olho. Minhas caretas não sei não, viu? Acho que todo mundo que faz maquiagem faz umas caretas. Que só depois percebe. Vou pegar agora novamente o corretivo. Vou passar nessa região. Que eu fiz a limpeza com o contonete. Aí eu vou passar uma quantidade considerável de corretivo. E vou olhar pra cima. Pra ele não marcar quando eu abrir o olho, né? Aí agora eu vou tá espalhando o corretivo de um jeito. Pra ficar tipo um cut close mesmo. Espalho bem certinho, com calma. Porque vai dar tudo certo. No outro olho eu faço a mesma coisa. Aí eu olho pra cima. E vou espalhando com o mesmo pincel. Eu tô usando um pincel que ele parece pincel língua de gato. Só que ele é menorzinho. Aí ó. Agora a gente vai usar essa paleta de sombra. Que ela é da Vivay. E eu vou usar esse azul. Na esperança de que dê certo. E vou depositando. Não é desenhando. É depositando aos pouquinhos. Desse jeito. Depositando. Como ele já tem tipo uma colinha. Então ele já fica fixo. Aí eu só vou depositando. Faço devagar, né? Com jeitinho. Pra não errar. E olha que o resultado tá ficando bonito. Viu? Até eu não esperava. Que ia ficar tão bonito. Agora eu tô fazendo no outro olho. É do mesmo jeito. Depositando aos poucos. E você pode fazer com outras cores. Em vez de usar sombra azul. Pode botar vermelho, verde, rosa, preto. Agora eu vou dar um jeito nessa sobrancelha. Minha sobrancelha não fica expert. Mas me agrada o jeito que ela fica. Acho que é isso que importa, né? Aí eu vou pentear. Pra esfumar. Pra não ficar muito marcado. E agora vamos continuar o olho. Ali embaixo eu vou fazer um mini. Uma mini sombra. Puxadinha. Azul também. Na mesma tonalidade. Agora eu vou depositar. Eu peguei esse pincel pra depositar a sombra. Porque tava muito fraco. Aí, ó. Ele ficou meio que puxadinho. Aí agora eu vou tá ajustando com o contonete. Devagarzinho. Pra não borrar. E vou deixar ele no formato. De um delineado. Eu peguei o delineador preto mesmo. Pra fazer um puxadinho gatinho. Que aí vai dar um toque a mais. Puxei na parte da frente do olho, né? Que eu não sei exatamente o nome agora. Mas, também defiso um puxadinho gatinho. Que vai dar um charme no olho. Principalmente quando for colocar os cílios fochiço. Olha como ficou legal. Aí agora eu tô depositando um glitter prata. Ao redor da sombra azul. Que eu botei na parte de baixo. Aí agora eu tô fazendo rapidinho, né? A pele. A pele já tem vídeo no canal explicando como é que eu faço, né? Por isso que eu botei mais adiantado essa parte do vídeo. Apesar de que as outras partes também tá um pouco adiantado, né? Mas... Essa parte da pele é muito rápido pra se fazer. Eu gosto de fazer primeiro sempre o olho. Pra não borrar a parte da pele. Primeiro o olho e por último a pele. Eu acho que fica mais perfeito. É... Agora vamos passar um pó translúcido. Matificar a pele. Com todo cuidado pra não marcar muito o nariz. E é isso. Sempre realçando alguns pontos de contorno. Larro todo, né? Com o pincel fofão. Agora um lápis. Delineador preto. Que eu tô gostando de usar, viu? Antes de passar o batom. Eu uso com batom vermelho. Mas dessa vez eu vou usar com batom de outra cor. Agora peguei o batom da Ruby Rose cinza. Não sei se vocês já viram essa cor. É uma cor linda. Ele é mate também. Agora o glitter. E aí o resultado ficou assim. E aí vocês fariam essa maquiagem. Fariam pra usar onde? Numa festa? E aí? O que vocês acharam? Deixem nos comentários. Que cores vocês mais usariam nessa make? Em vez do azul. Eu amei o resultado. Não esperava que ficaria tão lindo assim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que ficou um pouco dinâmico. Deixem seus comentários. Compartilhem com alguma amiga sua. Já segue no canal. E tchau, tchau. Tchau.